As redes sociais ampliaram o poder de influência dos cidadãos na hora de discutir assuntos de interesse da população. Grupos de discussões que abordam o desempenho da administração pública existem em quase todos os municípios. Mas o grupo que leva o nome de povo de Santa Rita do Sapucaí, criado por um morador da cidade vizinha, motivou a instauração de um processo judicial. A prefeitura de Santa Rita se sentiu ofendida com as postagens e entrou com uma ação pedindo a remoção do grupo. Nenhum representante do poder executivo quis gravar entrevista sobre o assunto, mas de acordo com a assessoria, a alegação da prefeitura é que o grupo denigre a imagem do município. O processo foi informado aos membros do grupo pelo próprio administrador, Giacomo Constante, que criticou a atitude da prefeitura e se antecipou criando outro grupo. Caso a justiça determine a remoção do grupo do povo de Santa Rita do Sapucaí. Na postagem afirmou, vamos à justiça, mas o grupo não sai do ar. Nas ruas, os moradores defendem a liberdade de expressão, mas também acreditam que é preciso ter cautela na hora de utilizar as redes sociais. Não pode ficar falando coisas sem saber também. É o direito que elas têm de reclamar. As pessoas têm o direito de falar o que elas acham moderadamente, porque temos pessoas que criticam muito. Aí tem aquela coisa de falar muito e falar o correto.